Olá, bom dia. A agenda da presidenta Dilma Rousseff não tem compromissos oficiais para esta segunda-feira. E hoje começa a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O tema este ano é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Social. O objetivo da semana é aproximar a população da ciência e da tecnologia com atividades de divulgação científica em todo o país. Informações completas e inclusive a programação da semana estão no site semanact.mcti.gov.br. Ricardo Carandina, direto do Planalto.